Minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Fernanda, estou realizando as leituras para essa semana. O signo agora é o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá joia? Gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, me seguindo, muitíssimo obrigada pelos comentários e pelos likes de coração. Gratidão pela confiança. Aos novos que estão passando aqui no canal, eu convido a se inscreverem, deixarem seu like e o seu comentário, tá joia? O propósito do canal é de alguma forma poder agregar valor na vida de vocês, trazer um direcionamento, uma palavra e é sempre voltado para o caminho da sua evolução e do seu autoconhecimento, porque tudo se inicia por você, né? Tudo se inicia por nós. Tudo e o todo que nós tivermos que resolver na nossa vida vai ser sempre por nós. Somos nós que tomamos as decisões e nós que fazemos as nossas escolhas, tá joia? Eu já falei que é para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura coletiva, ela não irá ressoar com todos. Aconselho a vocês, claro, né? Se quiserem assistirem a leitura até o fim, tá joia? Porque o tarô, ele começa falando de uma situação, de repente ele troca para outra situação, tá? Então, ele acaba ouvindo, às vezes, várias mensagens dentro de uma mesma leitura. O que mais? Se neste momento não ressoar com você, fique à vontade para voltar no canal e assistir, de repente, no meio do mês de março ou no final do mês, tá joia? Fique à vontade, ok? Vamos lá, vou tirar a energia com o tarô. Por favor, tarô, qual é a energia para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Rei de Paus. Rei de Paus é aquela pessoa que põe a mão na massa, né, minha gente? O carro. Alguns de vocês ou estão num momento de mudança, buscando novos rumos para a sua vida, buscando um novo direcionamento, buscando o novo, buscando trazer movimento, ou também ainda em busca daquilo que você acredita, colocando em movimento. Como também pode ser o contrário. Pode ser que exista a necessidade e que você coloque mais movimento dentro daquilo que você quer para a sua vida, tá? A Rainha de Ouros. Vocês estão buscando a ascensão de vocês financeira, tá? O financeiro de vocês, vocês querem ter este poder, de poder ter ali o seu dinheiro, de poder ter ali o seu pataco, a tua estabilidade financeira. E vocês estão se movimentando para chegar nesse patamar, tá? Então, o direcionamento de vocês é chegar neste patamar, no patamar de uma rainha, no patamar de uma pessoa que tem estabilidade, que ela tem o poder dela financeiramente, alguém estável, entende? E que saiba também, não é controlar, mas que saiba também ter cuidado com o que quer, né? A Rainha de Espadas. E para essa situação acontecer, vocês estão mais mentais, né? Vocês estão mais mentais. Vocês estão usando mais do racional de vocês. Estão mais pensativos, né? Estão dando movimento, de repente, até ideias. Ideias mais criativas, de forma que vocês consigam chegar nessa Rainha de Ouros, tá? Vocês estão bem mais racionais, bem mais intelectuais nessa semana aqui. Por quê? Porque o que vocês querem? Vocês querem dar movimento. São duas rainhas, né? Vocês querem se tornar pessoas mais racionais, porque o leão, ele é energia de fogo, né? Ele é uma energia que ele vai lá e faz acontecer, né? Ele é uma energia que ele vai lá e faz acontecer. O julgamento, entendeu? E assim, vocês estão, não estão nem dando ouvidos para o que as pessoas falam. Não estão dando tanta importância. Ou estão dando importância ao que as pessoas falam. Mas quem julga o que é certo e o que é errado é você, não é ninguém. Porque quem sabe da sua vida é você, não é ninguém. Tá? É você quem sabe da sua vida, é você quem sabe o que é. Se você, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, está esperando que alguém fale aqui para você que você deve fazer ou que você não deve fazer, está errado. Está errado. Porque as rédeas da sua vida, quem tem é você, né? As rédeas da sua vida, quem tem é você. O movimento quem dá é você. Você está entendendo? Você tem a oportunidade de transformar. Você tem a oportunidade e está tendo a oportunidade de olhar para dentro de você e enxergar, sair desse caixão, de repente, qual você se encontra de pensamentos, entendeu? Sair, de repente, desse caixão onde você se sente aprisionado e criar e se melhorar, entende? Em olhar mais para você e buscar o que você quer. Porque aqui são pessoas que estão saindo de um caixão. Você está vendo aqui, ó? São três caixões abertos aqui. E o julgamento, aqui vem dizer o seguinte, vocês, encerraram o ciclo e têm a oportunidade de sair. Vocês estavam muito presos dentro de um caixão aí, dentro da cabeça, talvez, de vocês. Por conta de quê? Porque eu quero conquistar a minha estabilidade financeira. Eu quero chegar nessa minha estabilidade. Eu quero me tornar uma rainha de ouros. E aí, talvez, vocês estão muito mentais. E o julgamento, ele veio embaixo do carro, né? E o carro quer dizer o seguinte, chega desse aprisionamento com o qual vocês estão, um carro com o julgamento. Chega desse aprisionamento que vocês estão. Está sendo dada a vocês a oportunidade de crescer. Como que eu posso dizer? De se olharem, de crescerem, de se reconhecerem. Por favor, tarô, me clarifica essa rainha de ouros. Valeu, ó. Cavaleiros de espadas, vocês estão aqui determinados. Vai algum aqui no jogo de vocês, como no centro do jogo de vocês. Vocês estão determinados a ir em busca do pataco de vocês, do ouro de vocês. Vocês estão com essa determinação. Aqui eu já entendo que a carta do julgamento, ela veio de uma forma positiva. Tem uma outra palavra que fala, que eu não me recordo agora. Mas ela veio de uma forma positiva. Por favor, tarô, me clarifica a rainha de espadas. Paca, não. Vocês tiveram a espiritualidade? Ela deu pra vocês a oportunidade de você sair de dentro do que está te aprisionando, entendeu? Do que está te fazendo morrer, você está entendendo? Do que está te fazendo morrer, não morrer fisicamente, não morrer literalmente. Mas morrer como, entendeu? No teu caminho aí da tua evolução, no teu caminho do teu espiritual, no caminho que você quer ir, entendeu? Pra quê? Pra que você se olhe e saia disso. Você se enxergue, você coloque a sua energia em movimento. Você se reconheça, reconheça a sua essência. Embaixo da rainha de espadas veio o imperador. Tenha mais controle dos seus pensamentos. Tenha mais controle. Seja você o dono da tua vida. Entende? Seja você firme com as suas decisões. Não deixe que, de repente, a sua mente também te aprisione. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você quer algo, vai em busca. Tenha você o controle do que você quer pra sua vida. Entendeu? Seja firme no que você quer. Se você está determinado aí em busca de algo que você acredita que é pra você, seja firme nesse algo. Tenha foco. Tenha controle disso. Entende? Seja justo consigo e com as pessoas. Ó, rei de ouros, minha gente. Só tá saindo aqui pra vocês carta do... Da majestade da... Ah, esqueci, gente, o nome da galera aqui. Da realeza. Rei de ouros é uma pessoa totalmente... Um casal, inclusive, aqui, né? Um casal. A gente pode estar falando também aqui de um casal que tem esse poder. Tem muita força aqui no jogo de vocês. Tem muita força. Tem muita força aqui no jogo de vocês. Entende? O rei de ouros é uma pessoa que também tem essa estabilidade. Por favor, mais uma carta. A morte. A morte vem dizendo o quê? Transforme. Se você está dentro de um relacionamento amoroso, aqui pede para que você mude de direção esse relacionamento. Ou você ou essa pessoa. Qual você está. Mude de direção o relacionamento de vocês. Saia de algo, de algum tipo de sentimento que você está carregando. Se liberte. Se liberte. Entendeu? Transforme a sua energia. Se for o caso, você conversa com seu parceiro. Transforme a sua energia. Transforme a energia do relacionamento para algo positivo. Se for isso que você quer. Se for isso que você quer. Entende? Transforme a energia do seu relacionamento. Você, de repente, está preso a alguma questão que aconteceu dentro do teu relacionamento, que você fica dando volta ali. Você fica voltando. Entendeu? Ou você ficou durante muito tempo preso, se sentindo preso dentro de uma caixa, dentro de, sabe? De um caso onde você não poderia ser, não podia ser você. E agora você pode ser você. Aqui a espiritualidade pede para que você seja você. Gente, no fundo do março estava a rainha de paus, lembram? Estava a rainha de paus. E ela saiu aqui no jogo de vocês. Aqui pede para que vocês tenham equilíbrio. Para que vocês tenham equilíbrio, sejam determinados, tenham controle da vida de vocês. E se for relacionamento, a gente tem aqui vários tipos de pessoas. Pode ser uma mulher e um homem que sejam apenas materialistas mais velhos, que talvez venha aí trazer movimento para vocês. Pode ser que vocês tenham escolhas a fazer. Entende? Entre uma pessoa que já tem, assim, a sua estabilidade, que já tem o controle da própria vida, que é uma pessoa justa, firme e sabe o que quer. Tá? Como também pode ter aqui mulheres mais velhas que são espiritualizadas. Tá? Uma visa muito o material. E ela... Como é que eu posso dizer? Ela não é que ela segura, mas ela tem aquela... Nossa, meu pai do céu! Aquela... Gente, quando a pessoa... É como se fosse um zelo, mas não... O zelar, mas não é essa a palavra. Entende? Porque é que ela tá olhando pra moeda, mas não é no sentido de que ela tá segurando como se, tipo, é meu, ninguém vai tirar. Mas é como se ela desse, tipo assim, devido o valor daquilo que ela conquistou. Entendeu? E a Rainha de Paus, ela é uma pessoa que ela é muito bondosa e ela é uma pessoa totalmente espiritualizada. Então, assim, ela sabe... Ela tem o equilíbrio daqui do que é o material, do que é o emocional, do que é o mental. Entende? Ela é uma pessoa também bem espiritualizada. Trabalhe mais aí seu amor próprio, sua autoestima, sua autoconfiança. Ok? E é isso, minha gente. Eu acredito que aí você vai tirar uma cartinha com baralho cigano, pra gente ver se tem mais alguma mensagem referente a essa questão. Tá? Mas tenha mais controle referente ao que vocês querem de movimento. A espiritualidade tá dando aqui pra vocês a oportunidade de vocês se olharem de novo, sair disso daí, desse aprisionamento que vocês se encontram. Então, sejam determinados, vá em busca do que você almeja na sua vida. Se for referente a um relacionamento, mude a direção, transforme a energia de vocês. Que de repente é um relacionamento aí que tem tudo pra dar certo, sabe? Que tem tudo pra poder crescer e ir pra frente. Mas talvez tenha alguma coisa ou outra que precisa ser conversada e precisa ser resolvida. E precisa ser transformada. Porque o relacionamento, ele é feito de dois, né? Ele não é feito de um só. Ele não é feito de uma pessoa só. Ele é feito de duas pessoas, né? Então, olhe pra isso. Entende? Mude. Se você achar que vale, que vale a pena, então mude essa energia, sabe? Mude essa energia. Seja você essa pessoa madura e espiritualizada. Entende? Se talvez a pessoa não for, seja você essa pessoa madura e espiritualizada. Mas seja firme na sua decisão. Dá só um minuto, gente. Vou cascar aqui no chão. Mas seja firme na sua conversa com essa pessoa. Entende? Seja firme. Tenha o controle. Tanto o seu controle, como o controle da situação. Tá? Pra que a conversa flua de forma agradável. Banário, por favor. Existe alguma mensagem para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter que nós podemos passar? Ó, as estrelas. As estrelas vêm falando aqui. E nove. Ó, coração, gente. As estrelas vêm falando aqui. Se você quer um relacionamento próspero. Se você quer um relacionamento X, Y, Z. Você precisa... Como que eu posso dizer aqui? Mas você precisa acreditar. É isso. Você precisa acreditar de que isso é pra você. Você precisa acreditar de que essa pessoa é pra você. Você precisa acreditar que vai dar certo. Entende? Existe a necessidade de ter uma crença aí. Porque é positivo. Tá? E se não for referente ao relacionamento, mas acredito que seja porque saiu aqui o coração. Se for algum outro tipo de situação que você quer ter o seu coração preenchido. Então acredite nisso também. Acredite mais em você. Acredite no que o seu coração te diz. Acredite no que você sente. Tá joia? Os signos envolvidos aqui. Câncer. Escorpião. Áries. Touro, Virgem, Capricórnio. Áries, Leão, Sagitário. Virgem, não, perdão. Gêmeos, Libra e Aquário. São esses os signos que sairão aqui pra vocês. Tá bom, minha gente? Eu espero ter agregado o valor pra vocês nessa leitura. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Fui. 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 Obrigado.